Sorte, sorte, sorte. Só isso. Eu nem posso faltar mesmo. Nem vai fazer diferença. Vou pra escola mesmo. Mas antes vou tomar café da manhã. Ah, não, sério? Eu não vou gastar diamante com isso. Posso precisar pra algo mais urgente. Oi, Jujubinha. Miga, você me ajuda com o trabalho de ciências. É para entregar na última aula. Acho que dá tempo de eu terminar. Que raiva. Não, eu não vou te ajudar. Você é muito chata. Que, já chega dessa amizade, sua grossa. Não somos mais amigas. Era pra eu ter pago os diamantes. E aí, pobretona? Eu ouvi o que você falou e vi tudo o que aconteceu. Já vi que você é a única da escola que recebe poucos diamantes. Todo mundo aqui recebe entre dois mil e cinco mil. Vai cuidar da sua vida. Que malcriação. Só por causa disso vou espalhar para todo mundo. Faz o que quiser. Que menino fútil. Aliás, praticamente todo mundo dessa escola é assim. Só se importa com o dinheiro. No recreio. Sai do caminho pobre. Feia, horrorosa, nojenta. Já é a sexta pessoa que me trata como um lixo. Eu já sei. Ao invés de, sei lá, eu me vingar dessas pessoas. Se eu posso tentar fazê-las mudar. Mas eu tenho que pensar em um jeito. Quer saber? Eu vou gastar esses dez diamantes. Já sei. Vou fazer um vídeo sobre o assunto para a aula de audiovisual. Ela tropeçou no lápis que eu coloquei. Cacá pobre. Já chega de todo esse preconceito. O que importa é por dentro gente parem de ser fúteis. Que coisa ridícula já deu disso. O que adianta ter vários diamantes e ser fútil, ruim e malvado? Ela está certa e quer saber já chega de todo esse negócio de diamantes que o governo pôs para controlar a gente. Você tem razão. Não precisamos nos submeter a isso. Diamantes fora. Já chega do governo mandar na gente. E já chega de futilidade.